Olá, boas tardes, sou Yana de Oxum, estou com vocês no câmbio de luna china para Mingguanji, para a preparação para 2018, para os negócios, para o trabalho. Vamos lidar com São Miguel e com São Jorge. Então, esta simpatia, quem tem uma ilha de madeira, por favor, ou pequena ou grande, pode colocá-la, esta é de madeira, e é... Bom, vocês podem colá-la de qualquer maneira, mas de madeira. A colocamos em volta de um pratito de metal, com uma vela roja, nesta luna Mingguanji, já que entramos hoje e se bateu dia 18. Preparação para o 2018. Para os negócios, para o trabalho, para quem realmente está com bastante dificuldade aí, certo? Deixe-se a ilha do lado da vela, como um prato de metal, durante a noite toda, depois da meia-noite. Mas espere terminar a vela, recitando um credo, um padre e uma salve rainha. Depois, dedicado a São Miguel e a São Jorge. No dia seguinte, passado, às 12 da manhã, dos dias seguintes da luna, você coja este resto de vela que sobrou, da liga e do plato, cada noite você coloca, mas no primeiro dia da luna, hoje e amanhã, depois das 2 da manhã, este resto embrulhará, o envolve, este resto de cera, o envolve num pano rojo, num pano rojo. E cada noite você faça o mesmo ritual até a luna mudar para a luna nova, certo? E debaixo da cama, onde você dorme, onde você dorme, certo? Na luna nova, este pano rojo será enterrado em um árvore, de árvore de frutos ou de verduras, ou seja, verduras de castanhas, de manzanas, de cerejas. Uma árvore preciosa, bonita, um árvore, não que tenha raízes por debaixo da terra, não me serve. Eu quero uma árvore nova, vale? Uma árvore que foi plantada recente nos anos, vale? Não antiga. Estamos, vale? Os banhos podem ser feitos, como dizem os banhos de luna neguante desta luna, luna romero. Pode colocar um pouquinho, um pouquinho na pele de arro, do cuello para baixo, do cuello para baixo. Quem está com muitas enfermidades, eu aconselho que pegue três ramitos de ruda, três ramitos de romero, certo? E três ramitos de lavanda. Haga um saquito, hein? Lo cozinha com branco, vale? Uma tela branca, lo costura, lo cose com linha roja envolta, certo? E lo pone debaixo de la almohada, com um dente de arro. Também dentro do saquito, um dente de arro, hein? Passado da luna, este saquito deve ser tirado ao mar ou ao rio, vale? Então, isto, meus amigos, está nos negócios, em transpassos, vendas e seguridade no trabalho. Nesta luna, se vocês fazem isso com muita fé, a São Jorge e a São Miguel Arcango podem pedir com muita fé que vos será guiado. Também há outra para os negócios e para os pisos com a riga de madeira, pode ser mais pequena, hein? Se coloca num plato branco, em la luna, no terceiro dia de la luna, perdão, no terceiro dia de la luna minguante, hein? Se coloca num plato branco, com uma vela blanca, hein? A São Jorge, a São Miguel e a São Jorge. Principalmente pedimos a São Jorge, no terceiro dia de luna, para abrir seus negócios. Quando, no outro dia seguinte, queimam os restos desta vela e esta riga, certo? Você, de empurre, se pode, a sua mano, a sua mano, hein? Vale? Direita, de empurre num papel branco, a mano direita. Põe na luna, hein? Com a riga, certo? E com a vela. Cuidado para não pegar fogo, em cima do prato, vale? A mano para baixo, não assim, hein? A mano para baixo, hein? Luego, você, no outro dia seguinte, hein? No quarto dia, de passado, às doze da manhã, vai a um cruze de quatro, hein? E bebe a mano, hein? E o resto da vela pida a São Jorge e, logo, em la luna nova, pague uma missa a São Jorge. Vale? Pois, muito axé! Estou com os outros no 678-346178, em Facebook, em Twitter, em La Corunha, vale? E Oxum, Yogum e São Miguel Arcanje, poda dar muita paz em vosso coração, muita orientação de São Miguel, Gabriel, Rafael, com vosso anjo da guarda. Muito axé!